A Tecno Refill é a mais rápida, a mais prática e mais econômica máquina de recarga de cartuchos do mercado. Ela é super compacta, pesa apenas 1,5 kg, totalmente portátil. Possui os reservatórios de tinta embutidos na própria máquina. Já vem montada e não requer nenhum tipo de adaptação. Essas são características que tornam a Tecno Refill única no mercado. Ela é muito fácil de usar. Após assistir o DVD que a acompanha, você estará apto a recarregar o seu cartucho. A Tecno Refill foi desenvolvida para você que quer montar um negócio próprio. Pode ser usada no seu escritório ou até mesmo na sua casa, pois ocupa pouquíssimo espaço físico. Com a Tecno Refill você passa a participar de um mercado fabuloso, em grande expansão e com margem de lucro muito atraente. A Tecno Refill pensou também em você, empresário, que precisa reduzir custos em sua empresa. Você vai reduzir o seu custo de impressão, gerando uma economia em torno de 95%. Ela foi testada em situações reais, mantendo o mais alto padrão de qualidade de impressão, mesmo após inúmeras recargas. Vamos conhecer um pouco mais da Tecno Refill. Vejamos agora os principais componentes da Tecno Refill. Reservatórios de tinta embutidos no corpo da máquina. Dosadores de tinta. Torneiras para liberação de tinta. Agulha injetora que será introduzida no cartucho. Dispositivo de vácuo, onde irá colocar o seu cartucho para limpeza e descompressão. Recipiente coletor de resíduos de tinta quando o vácuo é acionado. Lembre-se, é muito importante não ultrapassar a marca de 40 ml de resíduos para não obstruir o sistema de vácuo. Na lateral, o botão que aciona o sistema de vácuo, para retirar as bolhas e resíduos do cartucho. Para iniciar a utilização de sua Tecno Refill, vamos abastecer os reservatórios de tinta. Tomando cuidado para não trocar as cores, danificando a sua máquina. Feito isso, coloque as tampas nos reservatórios de tinta. Pronto! Sua Tecno Refill está pronta para a utilização. Veja como recarregar um cartucho preto. Antes de iniciar qualquer recarga, tenha sempre em mãos um rolo de papel higiênico ou papel toalha. Antes de recarregar, limpe a cabeça de impressão com um papel higiênico e retire o lacre do cartucho para visualizar os orifícios onde serão introduzidas as agulhas injetoras. Coloque o cartucho primeiramente no dispositivo de vácuo, para certificar-se que ele está realmente vazio, apertando o botão acionador por aproximadamente 5 segundos. Pronto! Vamos então recarregar seu cartucho. Puxe o dosador para cima. Introduza a agulha injetora no cartucho. Abra a torneirinha para a esquerda. Baixe o dosador devagar. Feche a torneirinha. Verifique se a tinta foi totalmente introduzida no cartucho. Para que seja feita a recarga por completo, não poderá sobrar tinta na mangueira após a torneirinha. Ok. Retire o cartucho da agulha injetora. Vamos agora descomprimir o cartucho e retirar as bolhas de ar que podem causar falhas na sua impressão. Coloque o cartucho no clipe. Certifique-se que está bem encaixado. E acione o botão do vácuo por aproximadamente 3 segundos, até que veja a tinta começar a descer pela mangueirinha para o recipiente coletor de resíduos. Normalmente 3 segundos são suficientes. Quando isso acontecer, seu cartucho estará pronto para uso. Agora vamos recarregar um cartucho colorido. Coloque o cartucho no clipe de vácuo para retirar o excesso de tinta. E aperte o botão de vácuo por 5 segundos. Retire o cartucho do clipe. Puxe o dosador para cima. Olhe atentamente o cartucho na claridade, identificando a cor que corresponde a cada orifício. Introduza a agulha injetora na cor correspondente, uma de cada vez. Abra a torneirinha. Baixe o dosador devagar. Feche a torneirinha e certifique-se que a tinta foi totalmente introduzida. Retire o cartucho e coloque novamente nas outras cores. Sempre com muito cuidado para não trocar as cores. Após recarregar as três cores, coloque novamente o cartucho no clipe de vácuo. E aperte o botão por 3 segundos. Até que comece a ver a tinta descer pela mangueirinha do recipiente coletor de resíduos. Ok. Seu cartucho colorido está pronto para ser utilizado. Dicas para o seu cartucho ter uma longa vida útil. Utilize somente tinta de qualidade recomendada pela Tecno Refil. Evite colocar os dedos ou bater nos contatos elétricos do cartucho. Sempre antes e depois de fazer a recarga, limpe a cabeça de impressão e os contatos elétricos com papel higiênico. Não injete mais tinta que o recomendado para evitar que o cartucho transborde. Quando notar que não tem mais tinta no seu cartucho, recarregue-o em seguida para não secar a tinta na cabeça de impressão. Se você for utilizar a Tecno Refil para recarregar cartuchos coloridos para uso próprio, você poderá recarregar somente a cor que está falhando. Mas se for recarregar para vender o cartucho, é aconselhável retirar todo o resto de tinta com sistema de vácuo e recarregar todas as cores. Você poderá detectar qual a cor que está faltando em um cartucho, imprimindo um texto com frases em azul, vermelho e amarelo. A cor que apresentar falhas na impressão é a que precisa ser recarregada. Cuidados adicionais Certifique-se que a corrente elétrica de sua máquina está de acordo com a da sua região, 110 ou 220 volts. Se eventualmente pingar tinta na base da máquina, apenas passe um papel higiênico que não ficará nenhuma mancha. É muito importante você controlar a quantidade de resíduos no recipiente coletor de resíduos para não ultrapassar a mata de 40 ml e não obstruir o sistema de vácuo. Sempre que alcançar a mata de 40 ml, lave o recipiente coletor com água. Não tenha pressa, principalmente nas primeiras recargas. Execute cada passo com calma e atenção, até que você adquira a prática na utilização de sua Tecno Refil. Tecno Refil é a tecnologia facilitando a sua vida e ajudando a preservar o meio ambiente. Tecno Refil Tecno Refil